. 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 Vai ter que tentar. Bota a minha no chão. Ela vai botar no chão? Vai ter uma amigada, amigada com o cachorrinho aqui. Olha só o que você está fazendo, esse porco pequeno. Entra aí, não, esse porco. Você é louco. Entra. Você é louco esse cagador? A falta é que está com chão de posto, é o viado. Claro, né? Porco. Vai cabrito, vai cabrito, vai brito, vai brito, vai brito, vai brito. Espera aí. Vai, vai. Ele está morradão, não é? Filma, filma. Nossa, que cheiro porco. E vai. Oi gente, como é que você está? Que cheiro porco é esse? Aqui acabou e parece cabelo. Olha, calma. Dá oi nele. Olha. E aí, rapaziada. Eu não sou cabrito, não. Levanta um cabrito, levanta um, levanta um, levanta. Levanta um, levanta aí, levanta aí, levanta aí, o pequeno. Vai, está comigo. Levanta igual cachorro. Levanta igual cachorrinho. Eles não te morderam até agora, não vai morder mais, cara. Deixa eu pegar aqui com você, meu amor da minha vida. Eu não quero mais ficar aqui, porque o cheiro está com uma bosta. Pelo amor de Deus, deixa eu só pegar rapidão. Leandro, ele não vai deixar, você é que tem que pegar, pô. Pega cabrito. Pega. Pega. Pega uma puta. Aí, ó. Vai quebrar, ó. Machuca o pão, pô. Não machuquei não. Sai, levanta, tira o pé, tira o pé. Tira a perna. Ele está querendo, está borradão. Que cheiro. Pega cabrito. Pega cabrito. Que cheiro forte do cara. Segura aqui. Segura aqui. Segura aqui, cara. Que cheiro forte, cara. Segura meio que aqui, que engatou um sinal legal aqui, né? Cara, tem cheiro ruim, velho. Tem um caralho, velho. O cheiro é muito forte. E aí, pai? E aí, pai? E aí? E aí, malandro? Calma, Viata, que ele veio mais agressivo para cima de mim. Você viu, né? Calma, pai. Calma, pai. Calma, pai. Calma. Vamos com calma, rapaz, Viata. Vamos com calma. Pera aí, pera aí. Calma aí. Manel. Você vai pegar um porco aqui? Ah. Pega um. Ele vai conseguir. Pega um. Pega um. Consegue pegar um? Consegue pegar um? Vai levantar. Pode pegar. Ele vai levantar. Pega aí. Não pode pegar. Ah, pai. Como é que ele montou a minha perna? Cadê ele? Olha isso. Dá uma brosta? Vai. É que eu passei no nosso coqueiro, que é a água transformadinha, vai descontar desse tema. Você achar? Viu? Aqui no coqueiro lá. Vai, tenta pegar um, Marco. E aí? Estou segurando esse aqui para você, vai. Pode dar, né? Pode me arrancar, cara. Tem essa mão aqui. O foda é esse branco. Esse branco aí já está puto, viado. Vem. Olha, olha. O outro é o protetor, né? Esse branco aí é puto, viado. Esse branco aí é puto, viado. Calma aí, macho. Não, não. Não vai furar, não. Pera aí, Marco. Pera aí, Marco. Fica aí. Não pode furar, não. Opa, ó. Tá, pera. Calma. Pera aí, viado. Esse daqui está todo cheio de graça. Opa! Mordeu meu pé. Mordeu aqui, ó. Aí, ó. Filma como é que ele vai aqui, não. Pera aí, pô. Pera aí, pô. Ô, Marco, para lá. Calma aí. Não pode subir não, viado. Ele mordeu meu pé. Eu vou testar porque eu não subi. Eu mordeu meu pé, viado. Eu fiquei ali. Mordeu meu pé, viado. Foda-se, ele mordeu meu pé também, hein. E aí? E aí? Mas ele me mordeu, viado. É, ele mordeu meu pé também? E aí? E aí? Só fica lá, relaxa. Para com ele. Relaxa, né? Fala com ele. Vai. Ó, viado, só converta com o branco. Esse branco aqui, ó. Vou botar direita ali, ó. Tá. Ô, beconzito, chega pro lado aí. Bora. É o branco que ele fica pronto, mas tem que conversar, na moral. Bora, ô, 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 o biscoito torcido. Bora. Chega pro lado. Calma. Calma. Pula, mano. Você sobe ele. Tem curioso. Viado, mas eles, tipo, querem pegar meu pé, viado. Não quer. Dá um pulo. Dá um pulo aí pra dentro. Ó. Tá vendo? Tá vendo? É. Tá querendo pegar meu pé. É que eu pisei na bosta. Calma, viado. Vou conseguir. Aham. Ó. Vai. 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 Calma. Chega pra lá. Deixa eu ficar de boa. 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 Anda, anda, anda. Vai pisar na merda aí, ó. Isso. Deixa eu ficar de boa. Isso. Agora... Todo mundo acabou. Parou todo mundo. Parou todo mundo. Parou. Parou todo mundo. Parou, viado. Quer ver esse daqui? Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Só que ele tá cheirando, ó. Mas, confia de mim. Conta de mim. Esse tá aí, tô aqui. Ei. Parou. Marcos, 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 escuta, Marcos, escuta, esse doido que não é branco, ele só fica cheirando, confia em mim, só fica parado, pode ver, pode dar no pé dele, pode ver, pode dar no pé dele, confia em mim, é só o branco que ele fica meio agressivo, é só o branco que ele tá meio agressivo, ó. Vou pegar, viu, vou pegar, viu, não, isso aí ficou, olha, o branco fica duro pra pegar, viado, não, ele não pega, mano, calma, 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 calma. Sai pra lá, pinguim, sai pra lá, ô, pé pra pinguim, quer me pegar, viado, doido pra me pegar, calma, viado, calma, eu já entendi como é, porque ele fica meio agressivo, se você ficar pegando, ele fica puto. E é isso que eu quero fazer, eu quero pegar ele. Tá pulando, então, ó, me trouxe, eu caga um. Como é que é? Me trouxe, eu caga um. É só ficar lá parado, desconta, porra. Ah, quer saber, foda. Chega pra lá. Vem você pra cá. Isso. Esse daqui é foda. Esse daqui é foda. Mas ele não morde, mano. Sim, tá com vontade. Fica parado, deixa eu enxerar. Fica parado, só fica parado, pra tu entender. Olha. Ele só fica pegando, nossa. Ai, que eu pisei na merda do cavalo lá, porra. Por isso que ele quer no tênis. Viu? Só isso. Agora fica mais perto dele. Só fica mais perto dele. Vai ficar sempre assim, mano. Que aí eles sabem que eu sou amigo. Entendeu? Ó, calma, calma. Só mais dois segundinhos aqui, ó. Ah, ah, ah. O que é isso? Calma, dá uma comida pra ele, né? Melhor pra ele pegar. Não, cadê a comida? Pega ali, porquinho. Aí ele consegue. Para, João. Vai com calma, porquinhos. Cadê? O que é que ele tá chegando ali? Meu pé. Ai. Calma. Por que tu montei meu pé arrombado? Por que arrombado? Ele acabou de montar meu pé, viado. Acabou, acabou. Acabou, né, no pé? Acabou já. Acabou, eu falei, acabou.